O patrão deixou, caiu na mão e foi pra me espalhecer Buscar uma solução pros problemas que ela tinha Deu um giro na cidade quando decidiu me ver Batou no meu portão, com agro, mas no rosto Com quatro, eu sinto o rosto quando lembro dela sim Me abraçou apertado, num gesto desesperado Saudade, um panela, só plegou pra mim E disse que não tá bem Fez um rio brilhado, dizendo que tá foda em casa Buscar uma solução pros problemas que eu tinha mais capaz De se jogar comigo, não sei o som, eu bato que nem sou fácil E eu disse, meu amor, você sabe que você nem te quis Que bom, que veio me procurar, se quiser Desabafar, ficar à vontade, mas com problema, saudade Eu nem vou te deixar, vou amar, não vai morrer E se pá, eu vou te ver, os problemas a gente tem que resolver Mas deixa pra manhã, deixa pra manhã Porque hoje eu vou te fazer, é uma mulher E se pá, eu vou te dizer, os problemas a gente tem que resolver Mas deixa pra manhã, deixa pra manhã Porque hoje eu vou te fazer, é uma mulher Ela me mandou um peixe, nem um peixe A maquiagem só pra agradar E na cena da minha vida, tem que a minha amiga E quando a gente faz um dia, a vida é com o ator da Ela é um troço de qualidade, depende de cada jeito Ela é uma emoção Toda mulher causa um efeito que esconde Que seu corpo perfeito é só um ritmo que ela tem no coração E ela disse que não tá bem Mesmo que eu vou cuidar, dizendo que tá foda em casa Diz que o mundo tem mais capaz de se jogar com o mundo E por isso, o mundo tem mais capaz de se jogar com o meu E se está no meu sergente, eu vou me ver em seu lugar E se essa batalha, eu vou daria as coisas E essa saudade, nem vou te deixar falar Eu vou te fazer, é uma mulher E se pá, eu vou te dizer, é uma mulher E se eu não lembro, mas deixa pra manhã Deixa pra manhã, porque hoje eu vou te fazer, é uma mulher E se pá, eu vou te dizer, é uma mulher E se eu não lembro, mas deixa pra manhã Deixa pra manhã, porque hoje eu vou te fazer, é uma mulher Se eu demorar, me esqueço, de colar, vim pular Se eu te entregar, aceita, se eu recusar Me sura, se eu sussurrar, escuta, se eu balançar Se curar, se eu garguejar, entende, se eu duvidar Me chua, se for só, me pega, se eu não for Me larga, se eu te enganar, me escove, se eu te trair Me flare, se eu merecei, me bate, se eu me mostrar Me veja, se eu te zoar, me odeia, mas se eu tô bom Me veja, se tu tá bem, eu tô, se tu não tá, eu tô bem Legal, não tô, pergunto, quem tu tem Se eu te escutar, tranquila, mas eu sei que não tá De uma bolada, filha, como desenrolar Se eu te amava, me sente, se eu te tocar, me assanha Se eu te olhar, se eu sorrir, se eu te pertengo, me canto Se eu te pedir, me dar, se eu brincar, pra quê? Se eu chorar, me anio, mas se eu sorrir, eu não vou saber Me olhe, se eu falo, se eu te der, 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 se eu te der Mas deixa pra amanhã, deixa pra amanhã Porque hoje eu vou te fazer, se eu te der, 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 se eu te der Deixa eu trabalhar, deixa eu trabalhar, deixa eu trabalhar Hoje eu vou te falar o que é, o que é